Onde é que a gente vai pegar uma merenda, senhor? Não tô sem fome não. Tu come a cigarra, hein? É, mas merendar tem que trabalhar, amor. Tem que trabalhar? Com menino eu não posso trabalhar porque eu fico cansado. Eu tô gordo demais, meu coitador. Aí é que é bom que eu baixa essa barriga, hein, senhor? Bora encostar numa casa dessa aí, senhor? Pra quê? Pra gente pedir um pouquinho de comida, de merendar. Não quer merendar, não? Não quer merendar, bom? Hã? O bom do melhor? Ora. Gostei pra cadeia. Ah, pra cadeia? É. Tu sabe do jeito que é a cadeia? Tu assiste na televisão do jeito que é? Já assisti, mas nunca fui, não. Rapaz, vamos encostar naquela casa bem ali? Aonde? Ali. Pois é, Léo. Rapaz, nós temos que escorar. Tem que escorar. Tomar a broca do outro. Oi, 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 oi. Deu certo, tá vendo ali? Pouco charme, não falta uma merenda lá na casa dele. É mesmo, rapaz. Tosse com o carro de fogo. Bora falar. Bora falar com ele? Bora falar. Você leva uma merenda pra nós? Nossa, com certeza. Só comer mais. Rapaz, até é doido. É pior do que aqueles metrôs lá em Teresina pra combater. Ei, Pouco Charme. E aí, ó. Rapaz, chega mais. Olha lá. Esses filhos aí que estão querendo. Rapaz, senhor. E aí, rapaz? Tô vindo da roça. Tô vindo da roça. Ei, Pouco Charme. Rapaz, é o seguinte, cara. Porque tu sabe, né? Eu aqui morro meu amigo aqui, o Mucuim. Bicho, não tem nenhum merendinha lá na tua casa, não, senhor. Rapaz, pior que vocês. A gente cuida vocês pra trabalhar na roça. Vocês não querem trabalhar, rapaz. Se tu tivesse falado cedo com o Mucuim, o Mucuim ia te ajudar lá. Se vocês tivessem menos doente, eu não dava o almoço pra vocês. Mas vocês iam te falar com vocês pra trabalhar, você não quer trabalhar. Rapaz, que aí? Eu não vou dar comida pra você, nada, senhor. Não tem nenhum recheio, nenhum buracinho, não. Tem não, tem não. Mas lá não falta o toitinho de porra. Eu não vou dar comida pra você, não, pá. Eu só quero que eles enchem abaixo do que você. Você não quer trabalhar. Pimenta tem que fazer um chibel. Não dou nada, homem. Rapaz, nem pra murchar tudo isso pede pimenta, né? É doida. É, miserável. Tá comendo menos chibel. Tu viu o que ele falou? Tem que estar doente. Se vocês tivessem pelo menos doente. Posso entrar. Ei, Léo. Oi. Fala, senhor. O senhor tá engasgado. Eu tive uma ideia agora. É só a broca, né? É. E o que? Tive uma ideia agora. Pois diga. Tu não quer comer sem trabalhar? É, senhor. Nós, nós dois. Nós dois. Tu arrumou um plano, né? Nós vamos ali, eu te ajeito lá. Te faço um jeito lá pra tu dizer que anda doente. Doente. É. É mesmo. Ele falou assim. Se tivesse pelo menos doente, eu dava uma merenda pra você. Rapaz, mas deu certinho, pô. Vambora, mano. Aí nós ganhamos o gagal, ó. Ganhamos? Pô, vambora. Tu vai me vestir de doente, é? Tanto eu fumar mesmo, a gente tá arrumcando. Pô, vambora, senhor. Tu é doida. Vou te vestir. Pô, vambora. Eu acho que as lombrigas estão uma comendo uma outra aí dentro da sua barriga. Ei, meu filho. Como é que eu vou chegar na casa lá? Ai, meu filho, tá doida. Tô, vambora. Tô, vambora. Tô, vambora. Cadê o Zé? O Zé saiu. Rapaz, porque eu andava na roça ali, encontrei o Mucuinho e o Léo me pedindo comida. Mas rapaz, eu só andava pra roça cinco horas e eu cheguei no meio de caminho. O Léo, mas o Mucuinho me pedindo comida. Ele não tem ajuízo, só pra só andar comida pra eles. Verdade, que tá um doce friquiçoso. Esse comida aqui, esse bicho vai trabalhar, ele não quer trabalhar. E aqui, nem que eu tivesse andar, não? Não dava a mesma comida pra ele, não. Ele não quer trabalhar, não, mulher. É, andar, não. Rapaz. E tu já vai? Rapaz, eu já vou que eu vou ajudar lá com a beleza lá, meu irmão. Eu tô indo pescar, agora. Oi, não dá nada. Minha também já vai entrar. Depois que aqui aparece um monte de fome, dá doido. Mas é preguiçoso. Nada. Ei, dona Amorauca, você não viu o Léo por aí não? O Léo? O Léo? Não, não vi não. O Léo tá doente, olha. Tá doente? Tá doente. E o que foi, menino? Ele tá doido. Doido? Ficou doido. Anda arrastando um chinelo aí, dizendo pra cachorrinha dele. Aqui, o Léo é extucioso. Aqui ele é um preguiçoso. Não, ele tá doente mesmo, tá doido. Ela bebeu até mijo de vaca. Tá doido. Mijo de vaca? Se ele aparecer aqui, a senhora corre. Porque ele tá doido, eu tô caçando ele pra amarrar. Vai amarrar ele? Vai amarrar ele. Tá doido mesmo? Doido, doido. E o que foi que aconteceu, menino? Não sei. Porra, meu Deus. Eu vou caçar ele pra cá. Eu vou já contar pra cocota. E aí, Léo? E aí? Deu certo? Vai dar certo. Ah, meu irmão. Então, prepara lá. Prepara lá o limão. Tá doido. É doido. Olha, nós vamos lá pra bela do riacho. Merenda lá. Isso é umas horas. Agora nós vamos planejar um plano. De quê? Vamos pra lá. Vamos planejar o outro. É agora? Vamos planejar o outro. Poxa, não vai dar errado. Vai não. Vai dar certo. Vamos lá. Ai, meu moleque, ela poderia doir. Calma aí, pô. Uau, uau. Uau, uau, uau. E cocó? Que cocó do que tá sabendo não? Não, o que foi? O Léo não tá doido? O Léo? O Léo tá doido. E como foi que isso aconteceu? Eu não sei, minha viu. O Cunha anda com a corda querendo amarrar ele. E vamos ter cuidado. Muito cuidado. Ah, vou ter cuidado mesmo. Que doido. Doido, minha irmã. Mas eu tô com muito medo. E o que foi que aconteceu com o Léo? Ele fica doido. Agora que o Cunha não tá nem aqui, amigo Delo. Ô, bichinho. Inclusive o Léo não serve daqui não. Tá não. Pois pronto. Agora que nós vamos... É bom a gente fechar o portão? Pois tá do Léo. Ô, bichinho. Ô, meu Deus. Que coisa que aconteceu ali. E agora como é que nós vamos fazer? Eu não sei. Não deve ficar nem aqui. Minha irmã. Pois eu vou me embora. Eu vou ter cuidado. Eu vou ter cuidado. Eu vou fechar ali o portão. É agora. Eu vou ter medo. Váquer. Será que foi que aconteceu com o Léo? Tem que ficar doido. Boa, mano. Boa. Oi, velho. Olha, Léo. Pra tu fazer bem direitinho. Hum? Pra tu fazer bem direitinho. Mas, ó. Não é a merenda. Não, moça. Fica aqui. Falta com o nosso parceiro. Ia lá na banho daquele racho lá. Tu vai lá que eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Tu vai sozinho. Eu sozinho? Faz direito. Não. Ai, cara. Porra, cara. Eu tava fazendo papel de café da fã, hein? De lido. De lido. Tem que ficar bem, certo? Quietinho. Que merenda. Faz direito. Bah, hai, many, many. Ah, Nummerou, shell! Tá coi. Vai correr. notedanqueas Feca. Feca. Feca, feca. Feca, feca. Feca, feca. Feca, feca. Ele está doido mesmo! Pega! Você acha que... Ele não vai levar! Pega, Léo! Pega, Léo! Pega, Léo! Pega, Léo! Pega, Léo! Pega! Pega, pega! Pega, Léo! Pega, Léo! Pega, Léo! Ele não te sai! Não faz pra lá, tá doido! Ele tá doido! Ele tá doido! Senta, senta! Ele não pega nele, ele tá doido! Vai rapaz! Vai, vai, vai! E o que foi que aconteceu com ele? Ele tá doido assim, hein? É só fome! Fome? Ele tá doido mesmo! Fome? É só fome! Não, meu irmão. Por isso, já traz uma merenda. Ele come já já! Se a gente puder comer, comer! Quando ele come essa calma! Aí fora, eu vou fazer uma merenda pra ele! Ele come essa calma! Tá doido certo! Eu tô te falando! Eu tô te falando! Ele tá sem trabalhar! Ele merenda já já! Tá doido! Ainda vem daqui, lanche! Eu vou levar uma merenda! Eu vou levar um copo! Ele fica bom agora! Bora! Eu te falei! Ei! Depois a gente vai lá na casa do menino lá do Domigão! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Opa! Chegou a merenda! Má, má, má,ni! Boca, vai, sim! Tufa! Calma, Calma, calma... Calma aí... Ê, Léo! É, Léo! É, Léo! É, Léo! É, Léo! Oê, Léo! 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 Ei Léo! Ai, ta doido mesmo! É só fome, coitado! Oi, vai se engasar! Rapaz, a boneca... Vamos bolacha aí, ó! Quer saber? Eu vou ver se eu vejo a da roça! É bom! Vai comer aí uns pouquinho, vai! Vamos bem! Tá dando certo! Ei, não fui! Agora vamos comer de graça, ó! Ei, colou, colou! É, eu tô te falando! Hum? Eu não cunho! Eu não cunho! Você fala pra ela? Eu não cunho! Eu pego uma sacola pra botar dentro! Vai comer amanhã! Isso já tá bom, tá? Vai comer, vai! Vai comer, vai! Não! Não! Não, não! Não tem! Faz tempo que tu come a manhã na lécia, não faz? Não! Não! Tá bom! Minha filha só te encontrei! Deixa eu te falar! Minha filha aí entra! Fica lá vigiando o Léo, viu? Não fica perto não, que ele tá doido, minha filha! Tá doido! O Léo! Ficou doido! Olha, minha filha fica lá vindo! Parando que eu atrasei o pai, viu? Tá! Minha filha não fica muito perto dele, não! Cuidado! Tá, deixa comigo! Tá bom! Não! Aí, meu coi, não te falei? Deu foi certo! Agora eu vou esperar pra janta! Eu mesmo! E eu vou deitar naquela vanda ali com a manhã também! Eu vou esperar pro almoço! Ah! Deu foi certo! Tá vendo? Eu não dou certo pra fazer um de doido, não dou? É, mas aí tu não quer demais também! Não! Todos os dias nós vamos comer de graça aqui na casa da cocô! Nossa! É, meu irmão! É! 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 É, é! É, é! Pega, meu irmão! Pega, pega! Uau! OUAUUAU! UAUUAUU! Você tá enganando a mãe por quê? Que que tá enganando? Huh? Eu tô enganando! UauUAUUAUAUAU! Vai te morder! Vai te morder! Isso daqui é uma chinela, né cachorro! E você tá enganando a mamãe Ô cocotinha, não fala isso pra ninguém não Vou falar, ela é de cintagorinha Ô cocotinha, cocotinha te dá essa boneca Pra tu não falar pra ela, pega Ela é bonita, ela fala Sim, eu vou dizer já já pra minha mãe Bora simbora Rapaz, o cocotinho chega aí Não dá pra chegar, mas pior Vamos pular por ali Não dá pra pular não, meu filho Meu irmão, meu filho E agora, rapaz, o Zé da Roça é doido Só tem essa saída aqui, mora Menino, a família da cocota até é doida Bora, amor Vamos cair fora, já tem barriga esquerda Ei, meu coinho Vamos bora, meu coinho, vamos bora Deixa amarrada aqui, qualquer coisa aqui Bora simbora, se a cocota chegar Na hora que ela chegar, a roça tá é longe, tá é doida Bora, rocha, bora, cair fora Vamos, vamos Mãe, será onde foi que o Zé da Roça se meteu? Se não nós voltamos por aí tudo, não acha que ele me deu Pra onde for O que foi, minha filha? Ei, mamãe, a cara sabe que eu vi, mamãe? Já sei, o Léo foi vazou? Foi isso não, mamãe Não, 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 não Mãe, eu me escondi, fiquei vigiando ele E ele, sabe o que que ele disse? O que foi, minha filha, me conta logo Eles tão merendando e depois vão esperar pro almoço, mãe Será que eles tão só enganando pra comer? E eles dizem que tão enganando E só queria me dar uma boneca pra mim não falar pra senhora Viu? Agora eu sei Peraí Não pode, não pode, não pode, não pode Não pode, não pode Não pode, não pode Não pode, não pode Eu tô com aqui, não tem ninguém, porra Não, não tem ninguém, não Oxe, e cadê o povo? Ele te amou, foi muito? Pois é, ninguém atendeu Olha aí, porra Minha linda Gente, quem é? E eu sei lá, a cocota ruim, ela não ia dar pra não Estar aqui de bobeira Olha o topo, meu amor Que bom Não, não tem a cura aqui, não Não, pega ele é de surpresa Não, ele pega de surpresa, ele fora aqui Pra tudo e de tarde Eu tô comendo Eu tô comendo, viu? Peraí, pô, bora ver até onde vai Eles bem, pois queriam comer da família Nem não pega nem um balde já Nele, sabia? Que era aí que você A água bateu nele, que eu pego na sorão Hum, só no Léo O que é isso, cocota? O que é isso, cocota? Olha, porra, que é do Léo? O Léo tá... Não é o Léo, não O Léo tá rendendo, mas ele tava doido O Léo? Eu deixei ele merendando aqui Porra Eu tentando me enganar É quando a tia foi me avisar E eu vou te acarar O Léo, pô, 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 pô Ei, amanhã nós vamos mais bater lá de novo Não deixa só Porque isso não tem falta aí Pois é, precisamos getsencar Nem mais ao ah exagrete Não dá lesão Não dá canto Que�, não dá manhã É ai morrer Faz as vaconas Manu, que calofonis tu, vamos! Manu, que calofonis tu, vamos! Aaaaah! Vamos! 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 Vamos!